Rap do Ender Dragon Chegando no arrasante Ender Dragon me apresento Sou o demônio voador que veio trazer o sofrimento Pesadelo legendário que só causa aniquilação Sou o dragão de olhos roxos que só faz destruição Sou o terror dos jogadores que querem chegar ao fim É uma pena que a sua vida tenha que acabar assim Sou o conhecido como ótima téria pois me mexo e destruo tudo Sou o pet do Herobrine que vai dominar o mundo O rei de todos os monstros eu posso me considerar Pois cada um deles facilmente eu posso derrotar Poder de regeneração tipo aquele do Wolverine Vou arrancar sua cabeça e colocar na minha vitrine Precisão força e agilidade Juntas me definem É uma pena se não ter tempo para ver elas agirem Meu exército é forte Enquanto Hermes tem mais de mil com um piscar de ouro